Com passagens pela polícia por furtos e até homicídio, o cadeirante é visto com frequência no cruzamento da rua R11 com a avenida T7 no setor oeste, área nobre de Goiânia. O homem também frequenta outros cruzamentos da capital. Ele circula entre os carros pedindo dinheiro para os motoristas, como mostra esse vídeo. Com pena do homem, muitos ajudam. Nos comércios do setor oeste, ele é temido e tido como agressivo. O comandante do policiamento do 6º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento do setor oeste, confirma que o cadeirante dá trabalho na região. Esse indivíduo já foi abordado várias vezes aqui na nossa região do 6º Batalhão. Muitas vezes as pessoas nos chamam porque ele está ameaçando essas pessoas, muitas vezes pedindo dinheiro no semáforo. E quando essas pessoas chegam, algumas vezes ele comete até o crime de ameaça, algumas vezes inclusive com o facão. Essa funcionária de um comércio que fica na rua R11 admite que tem medo do cadeirante. O cliente não entra aqui dentro por conta dele, que ele fica na porta, o cliente fica com medo de arrumar briga. Ele sempre andou com esse facão, eu sempre vi ele com esse facão. Me falaram que ele tinha até arma, só que eu nunca vi, mas me falaram que ele já andava com arma. Essas imagens de câmeras de segurança de um empório na rua R11, no setor oeste, mostram o cadeirante discutindo com outro homem, que também seria morador de rua. Com o facão na mão, ele gesticula, faz ameaças, se afasta com a cadeira de rodas, se levanta e continua discutindo. Os dois saem da frente da câmera e quando retornam, o cadeirante desfere um golpe de facão na barriga do homem de camisa verde. Ferido, o homem se abaixa, enquanto o cadeirante continua gesticulando e apontando o facão na direção do homem ferido. Com a mão na barriga, o homem deixa o empório, enquanto o cadeirante permanece na calçada, debaixo de chuva. As imagens que mostram o cadeirante agredindo um outro rapaz com um facão foram registradas aqui nessa área desse empório, que fica na rua R11, no setor oeste, bem pertinho da avenida T7, que fica logo abaixo. Esse cadeirante, segundo os moradores, é visto com muita frequência, circulando aqui pela região e até mesmo pedindo dinheiro nos cruzamentos. Por medo, muitos moradores e comerciantes preferem não gravar a entrevista, mas confirmam que o cadeirante é visto com frequência em locais assim, onde tem clientes. Com os comerciantes, ele não seria agressivo, mas estaria inclusive abordando pessoas que entram nos comércios ou pedindo dinheiro ou então fazendo ameaças. O comandante do policiamento da região afirma que logo após essas agressões praticadas pelo cadeirante, policiais militares estiveram no local e foi feito um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, o que dispensa a ida a uma delegacia da Polícia Civil. Nos crimes de menor potencial ofensivo, como o caso do crime de ameaça, é possível fazer esse termo circunstanciado de ocorrência, onde as partes se comprometem a ir a juízo e, nesse caso, é resolvido pelo local. O autor e a vítima depois devem comparecer em juízo. E é importante destacar que esse indivíduo tem antecedentes. Ele responde pelos crimes de homicídio e pelo crime de furto. Mas apesar das constantes abordagens feitas pela polícia, o cadeirante continua brigando e fazendo ameaças na região do setor oeste. Nesse outro vídeo, o cadeirante aparece discutindo com o cliente do comércio. Aqui, ele aparece discutindo com funcionários do empório. Irritado, o cadeirante se movimenta com a cadeira. Anda de um lado para o outro. Se levanta da cadeira e continua fazendo ameaças. O cadeirante passa o dia brigando e fazendo ameaças para funcionários e frequentadores do empório. Esses vídeos mostram que até durante a noite o cadeirante incomoda e faz ameaças. O comandante do policiamento da região orienta os moradores e comerciantes que forem ameaçados ou agredidos a acionar a polícia pelo telefone 190. Sempre que o cidadão se sentir ameaçado ou vítima de algum outro crime nas ruas, entrem em contato imediatamente com a polícia militar por meio do telefone 190, que o mais rápido possível as nossas equipes estarão no local para poder auxiliar nessa situação. Agora é importante aguardar a chegada da equipe no local, pelo menos nas proximidades. Exatamente. É extremamente importante aguardar a viatura. Não precisa ficar, logicamente, em cima, mas ficar nas proximidades, passar o seu telefone celular para que a equipe chegando entre em contato para que se for o caso, por exemplo, de registrar o TCO, ter a efetividade. Porque esses crimes de menor potencial ofensivo, eles precisam obrigatoriamente da representação da vítima. Quem mora ou trabalha na região do setor oeste continua com medo e preocupado com as constantes ameaças e brigas envolvendo o cadeirante e outros usuários de drogas que ficam nas calçadas e cruzamentos pedindo dinheiro. Eles brigam direto aqui na rua, na porta, andam em doido, vendendo droga aqui na porta também. Isso dá medo em vocês? Sim, com certeza. A gente não sabe o que eles vão fazer com a gente, né?